Aqui, rapaze, tô com 2.500 reais no CSFail, ok? Pega o skin de quanto, Lins? De 300 conto? Tu tá com 2.500? É. No crash, né? Ó. Uns duzentinho, duzentinho. Aí eu deixo aqui até 3, como quem não quer nada, né? Até 3 já de cara, tu nem olhou quanto que tava crashando. Ó, 1, 1, 3, 2, 5, 1, 2, 3. Agora é 3 com certeza e o Gaben vai correr e vai dar esse 3 pra nós. O Gaben vai correr e vai dar esse 3 pra nós, Lins. Fica vendo. Corre, gordola. Corre, Gab... Filha da p... Ah, 2,5. Você pode apertar pra parar igual o crashzinho mesmo? Posso, posso. Ah, você botou 3 porque você quis, né? Eu quis, eu quis 3. Vamos. Corre, Gaben. Tá lá. Tá lá. Olha, ganhei meu M4 aqui de 1.100 conto já. Tamo com 2.800 naquele pique. Tranquilinho, só vamos ver aqui o que que daria pra já pegar, Lins, ó. O que tem o número em cima é a quantidade de skins no estoque. Então já dá pra pegar essa flip, já dá pra pegar uns negocinho. Ah, vou jogar até 3 de novo, Lins, não é maluquice. Eu ia falar pra não entrar, por causa que estourou em 8. E agora, você entraria nessa? Bota 2 pra ver, 2. 2, então. Fui com 300 reais até... E eu ainda coloquei 2.33. Só de sacanagem. E no 3 vinha? No 3 e até 5 vinha. O Gaben tá ligeirinho. Eu entrei com quanto, Lins? Exatamente 2.400? 2.400. Tamo com 3.000. Será que a gente vira 3.500? 3.500 pra ficar feliz? Eu ia, eu ia, eu ia, eu ia. Ai, mas não fui. Eu ia, mas não fui. Boa, recuperamos o que perdemos na última. Recuperamos, recuperamos. Ó, tem umas skins interessantes aqui que já dá pra pegar. O Dream é esse aqui, olha. Não, o Gaben já acabou com o meu Dream, pô. Ai, meu Deus. Ah, voltamos não. 4.000, eu meti o pé. Acabou, acabou, acabou. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Puta, que pariu. É muita maluquinha. Caraca, Luz. Ai, e olha a quantidade que o Gaben correu, Lins. Gaben correu até 12. Lins, ó. Tem essa talon, que é do caralho. Tem essa butterfly. Eu vou parar. 4.000, a gente começou com 2 e pouco. 4.000 já tá legal, pô. Tá bom, tá bom. Tem essa luvinha minimal wear roxa. Pra baixo, vai só baixando o valor, né? É, vai abaixando. Não, pra cima. Aquela talon e a butterfly. Qual que é a butterfly? É, eu acho que entra talon, a butterfly, talon acaba sendo melhor, né? Acho que eu vou cravar na butterfly, viu? Vou cravar na butterfly. É, a butterfly eu acho que é mais da hora. Legal, legal. E agora, sobrou 14 reais. Eu vou jogar 14 reais no 5x, não deu tempo. Na próxima rodada, eu vou jogar 14 reais no 5x, Lins. Se bater, eu vou pegar uma skin pra sortear pra galera. Vou jogar aqui, ó. 14 reais na 5. Tem 4, vou pegar uma skin pra galera. Ah, veio 2. Meio. Ah, não é roxo? Era o outro roxo? Aqui era roxo, aqui era azul. Tá, tá, tá. Ai, que caralho. Lembrando, rapaziada, quem quiser entrar aqui no CS fail. Primeiro ponto, tem que ter coração pra aguentar. Se você for no crash, tem que ter coração pra caralho pra aguentar esse game correndo. Uma dica, uma dica é colocar a quantidade que você vai sair fora aqui, ó. Nunca deixa, tipo, 999 e fala, pô, na hora que eu sentir, eu clico. Senão, o cara deixa infinito, né, Lins? Porque se você clicar meio que errado em alguma coisa... Não, na verdade, se o cara for ganancioso, ele vai deixar enquanto o bagulho estiver subindo. Então, eu quero tirar com 3. Aí você bota 3. Já deixa 3 aqui. E se você tiver com a confiança, tira antes. Ou deixa. Ou deixa. Mas não vai passar de 3 pra não dar cagada. Exatamente. Quem quiser depositar aqui no CS fail, guys, utilize o secret code SAULO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 35% de bônus no depósito. E o referral code SAULO também, S-A-U-L-L-O, que você ganha mais 5% de bônus. O total do bônus chega a 40% e se você colocar fail no seu nome da Steam, o bônus aumenta a cada tempo que você vai ficando com o nome. Um dia, 10%. Uma semana, 11%. Duas semanas, 12%. Três semanas, 13%. Quatro, 14%. Cinco semanas é o bônus máximo de 15%. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis 40 mais 15, vai dar um total de 55% de bônus no seu depósito aqui no CS.feio. Aceita pix, boleto, cartão de crédito, etc. Eu já estou aqui. Agora é só esperar essa talonzinha chegar para o inventário do Mínio no Salve. Eres perfecta mulher, de la cabeça a los pies, tu pasas de mi nivel, tu tienes el piquete, de la forma que tu besas mami, más simétrica que un origami, de la forma que tu besas mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mulher, de la cabeça a los pies. A los pies.